Eu vou tentar dropar uma skin rara, tipo uma Dragon Lore ou uma HAL, e na moral, eu só paro quando eu conseguir, mano. Tem essa nova caixa aqui no K-Drop, que eu tentei algumas vezes pegar uma dessas skins super caras e... A gente fez um profit muito bom na última vez que eu coloquei aqui no site, fazendo batalhas com essa caixa aqui. E ela é uma das caixas mais baratas que oferece uma chance de dropar uma dessas duas skins raras que eu acabei de falar, a Dragon Lore ou a HAL. Além também da chance aí de dropar Medusa, Fire Serpent, Glock Fade, Jigoblaze, Poseidon. Cara, essa caixa aqui, eu de verdade quero ainda tentar dropar uma das skins mais caras que ela pode dropar, fazendo batalhas insanas e sem muita enrolação, vamos que vamos. Pro que eu planejei pro vídeo de hoje, que é basicamente tentar a sorte em batalhas 1x1 contra um bot e 1x3 contra três bots. Mas abrindo uma grande quantidade aqui dessas caixas e tentando ganhar o bolo do underdog. A chance aqui é que tipo, se o bot do 1x1 dropar uma Dragon Lore ou uma HAL lá do outro lado, imediatamente ela vai ser minha, porque eu não vou dropar nada muito bom. O bolo do underdog, tá tranquilo. Se uma pessoa dropar uma skin muito rara nesse 1x1, acabou já. Agora, contra os outros bosses, a gente vai ter que ter uma chance maior aí de continuar dropando skins baratas enquanto eles dropam skins caras. Vamos ver o que acontece, eu quero dropar um item muito raro ou, mano, no bot ou em mim mesmo, talvez ligando o modo clássico, não sei. Mas a gente vai abrir aqui pelo menos umas 100 vezes essa caixa e tentar descolar uma das skins mais raras, mano. Tentar zerar a caixa, tá ligado? Várias vezes eu já vim aqui e testei algumas caixas específicas do que drop. E essa daqui, ela não tá entre as mais baratas e nem entre as mais caras. Mas, na moral, os itens que podem dropar aqui nela são muito atraentes mesmo. E ó, estamos perdendo essa primeira batalha, mas os drops também nem foram assim tão bons de nenhum dos lados. Então, não ia dar um profit muito grande vencer. E agora eu vou fazer a mesma batalha, abrindo 10 caixas, só que eu vou colocar 4 bots, modo underdog. Depois que der bom ganhar uma batalha aqui, forte, abrindo 10 vezes essa caixa, eu vou subir a quantidade de caixas. E ó, quando coloca 4 bots, começa a ficar interessante. Um deles já dropou uma card que, então, começou a dar dinheiro essa batalha aqui, mano. Vamos ver o que vai rolar de drop mais caro. Opa, uma vulca no mesmo bot, só ele que estourou, digamos assim, já tá com mil reais, os outros dois bots ainda tão bem. Nossa, veio uma casinha boa ali, que é uma Neon Revolution. Tá bom. Por enquanto, só um bot ganhando de mim. Isso! Alpes imove, aquele bot também já se deu mal. É um x1 aqui no final, mano. Um x1. Eu e o bot da ponta. A Kakeise Hardened e a Kavulkan. Essa caixa pode surpreender às vezes. Eu tô com 270 em skins. Dropei uma AWP. Me compliquei com essa AWP agora. Puts, não acredito. USP? Putz, cem reais essa USP. Aqui eu me compliquei e perdi a batalha. Batalha de... Opa, lá na direita veio uma K. Nossa, quase, velho. Batalha de 4 mil a gente perdeu. Por pouco, velho. Por pouco. Criei a batalha idêntica aqui, que é pra recuperar esse prejú, velho. Putz. O bot da direita lá não dropou nada de muito grande, assim, e muito caro. Dessa vez ele já começou mal. 5x7 de 240 já. E outra 5x7 igual aqui. Beleza, mano. Beleza. Já tem 500 reais em skins. Aquela casinha também vale uma graninha boa. Por enquanto, tamo vencendo. Mas tá só no começo, velho. Tem muita caixa ainda. Agora era pra torcer, mano. Pra um desses bots dropar algo muito caro. E dar uma vantagem um pouco maior pra gente. Vai. Uma skin high tier, mano. Nada. Dropei uma K de 120 pila. Mas ainda tô ganhando. Tem 3 caixas. Ai, dropei uma Vulcan. Putz, mano. Não acredito. Aqui já era. E perdemos. Por pouco, mas perdemos. Eu vou arriscar um pouco mais e vou colocar uma quantidade muito grande dessas caixas. Vão ser 20 caixas de uma vez. Aqui é realmente pra tentar dropar uma Dragon Lore, uma Raul ou uma Medusa em uma dessas caixas que a gente vai abrir, principalmente num dos 3 bots. Tem que ser, obviamente, né? Porque o modo Underdog tá ligado. Eu tenho que ter azar de dropar skins baratas. Na verdade, a sorte de dropar skins baratas. Então, beleza. Vamos lá, velho. Ó, Alp na direita. Valor 130 reais. Essa batalha tá divertida. E eu tô ocioso pros drops que vão vir, mano. Ó, já foi metade das caixas. E até agora, nenhum drop muito caro. Na verdade, tá bem empatada as coisas. Agora vai começar a desempatar. Vamos lá, mano. Vamos lá. Tô empatado com dois bots. Boa, um Alpezinha na direita já desempatou. Tô ganhando por muito pouco, por 4 reais. Mas tô ganhando pelas minhas contas. Dropei 5-7 de 200 pila. Me tirou da liderança 5-7. Mas calma. O ideal era os três bots droparem alguma coisa boa nessas próximas caixas. Por enquanto, nada nessa daqui. Mais cinco caixas, mano. Vamos lá, velho. Cadê alguma coisa high tier? Meu Deus, tô dropando a K. Ai, os bots estão dropando o Glock barata. Isso! Uma USP que eu conformed. Hum, mas não veio tão cara. Tudo pode acontecer, mas a princípio perdi essa batalha aqui, mano. 20 caixas. Eu dropei muita coisa cara. Alp boom pra terminar. Nossa, os bots levaram. Bom, na tentativa de mudar um pouco a estratégia, eu vou fazer 20 caixas contra apenas um bot. Porque se ele dropar uma skin high tier aqui, tá praticamente ganho pra mim a batalha, tá ligado? Então a gente vai mais apostar nas caixas do que em ter muitos bots aqui. Vamos dizer que 20 caixas dá pra um desses bots dropar uma coisa muito boa. Vamos lá, velho. Vamos lá. Abrindo contra três bots, eles não droparam nada de bom. Espero que agora seja a hora de um botzão dropar uma skin high tier. E não eu, mano. Não eu. Por favor. Vamos que vamos, velho. Vamos confiar. Se o bot dropar dragolore, eu surto. Ó, ele tem sorte. Ele tem sorte. Tá dropando skinzinhas de mais de 100 reais. Décima caixa. Vai, meu botzão. Ah, mano. Ele não dropa nada muito caro. Se eu dropar uma skin cara, eu vou me lascar aqui. Nossa, passou essa Glock Fade e fui beitado. Opa! Olha como veio o bot. Calma, calma que não custa tanta grana assim. Eu achei que era Factor New. Tá na hora. Tá na hora de alguém dropar alguma coisa cara. Tá chegando, velho. Mais cinco caixas só. Vamos lá. Skin por skin. A princípio, eu não quero só ganhar essa batalha. Eu quero que o bot ainda drop algo bem caro. Penúltima. Penúltima caixa. Será que vai ser só na última? A princípio, eu ganhei. Mas vamos ver o que vai dropar nessa última caixa. E... Ah, não. Ufa, velho. Consegui levar a batalha. Beleza. Bom, na última batalha, encontrou um bot só. Não veio nada muito bom. Então, trouxe dois bots aqui agora. Pra ver se um deles dropa uma coisa muito cara. Vamos tentar ganhar. Vamos tentar, velho. Só confia. A caixa é boa. Tem que abrir ela bastante vezes só. Aí sim vai cair um dos melhores drops. Vamos, bots. Ah, perdi mais uma. Essa upboom aí quase que me salvou. Vou fazer mais uma ou duas mega batalhas aqui com 20 ou 30 caixas. Tô pensando se vale a pena colocar essa caixa 30 vezes aqui, mano. Não conseguimos ainda Dragon Lore nem Raul. As chances não são tão altas assim quanto eu imaginava que elas fossem. Mas eu não vou desistir ainda, não. Vou abrir essa caixa até dropar uma dessas skins raras. Vamos tentar ganhar essa batalha. São 20 caixas. 3 bots. Se a gente levar tudo o que eles droparem e eu, dá pra levar aqui uns 5, 6, 7 mil reais em skins e ir embora. Bora. Eles têm que começar a dropar coisa cara. Ó, a alpezinha. Nossa, eu dropei a casa imóvel. Não foi muito bom esse drop pra mim. Mano, a batalha tá dando uns 3 mil. Faltam 3 caixas. Esses dois bots do meio precisam dropar skins mais caras, mano. O bot do meu lado aqui tá ganhando por enquanto. Meu Deus, vai ficar na última. Uma diferença de 150 pila. Por favor, dropa coisa boa, velho. Essa M4 dele. 106, mano. Precisava valer um pouquinho mais e eu levava. Vou fazer a batalha maluca. A mega batalha com 30 caixas Bumblebee. Mano do céu. Essa aqui é a maluquice. É a doideira pra ver se um desses bots não dropa uma Dragon Lore e a gente leva embora pra casa porque o modo underdog tá ligado. Abrir essa caixa aqui tá sendo uma maluquice, mano. Maluquice. Às vezes ela dropa coisas boas. Às vezes não tanto. Então, não sei. É uma caixa arriscada. É uma dessas caixas que, tipo, não são tão fáceis assim de abrir e pegar coisa boa e levar embora, tá ligado? Mas, ó, vamos torcer, mano. Vamos torcer. Se um desses bots dropar uma skin muito rara e a gente continuar dropando skins baratas, a gente leva tudo, mano. Dá pra levar uns 10k fácil nessa batalha aqui. Opa, olha como vai, mano. 3 skins caras de uma vez nos bots. Tô ganhando, mas tá só no começo. Ó, já foram 10 caixas. Tem mais 20. Meu Deus, velho. A casinha lá na direita. Eu acho que essa batalha aqui vai pagar uns 10 mil no final. Eu tô achando. É muita caixa e muito drop bom pode vir ainda. Já tem um bot que já tá com 1.500. Meu Deus, eu tô ganhando por muito pouco, velho. Mas tá indo a metade ainda. Então, calma. Por enquanto, eu tô com 500. Tem um bot com 580, um com 700, um com 1.500. A batalha já tá valendo uma nota. E vai subindo, vai subindo. Meu Deus, ganha essa batalha aqui e seria perfeito. Vai, velho. Só falta um bot que tá mal aí. Dropar um item muito caro pra eu abrir uma vantagem um pouco maior. Vamos nessa. Não, eu dropei uma casa imove de 130 reais. Perdi a liderança. Mas só por trintão também. Não é muita coisa, velho. Tá bem acirrado entre os três primeiros. E o bot da direita já era. Ó, galera. Essa é a caixa número 20. Eu tô tenso, mano. Mais 10 caixas. E, tipo assim, agora poderia começar a dropar umas skins caras, né? Pro negócio começar a ficar doido. Vamos. Já tá valendo mais de 5.000 essa batalha aqui. E olha os drops vindo. Alpezinha. Tá, esse bot passou de 1.000. Vamos ver quem que vai chegar em 1.000 primeiro. Se vai ser eu ou se vai ser o bot do meu lado. É uma batalha acirrada aqui agora, velho. Nada de drop muito caro. Tá vindo só skinzinha barata. Não tô gostando disso. Boa! O bot do meu lado dropeou M4. Nossa, mas vale pouco. Vem o Battles Card. Como assim? 5 caixas. Isso. Ele dropou uma Ka de 120 pila. Chegou a 1.000 reais. Eu não tenho 1.000 reais de skins ainda. É só eu, mano. Só não posso dropar uma coisa cara aqui no finalzinho, velho. 996. 3 caixas. Isso. Alpe Containment Preach do meu lado de 200 reais. Eu cheguei em 1.000. Os bots já passaram de 1.200. Faltam 2 caixas. Eu não posso dropar nada. Quanto custa essa USP? 100 reais. Meu Deus do céu. Não posso dropar nada que custa mais de 200 pila. Isso. Você tá doido, mano? Que diferença pequena. 6.000 de vitória. Eu achei que ia escalar pra uns 10.000 essa batalha aqui, mano. Os bots estavam dropando itens muito bons do começo. Depois ficou meio devagar as coisas. Mas tudo bem. Vencemos. Boa. O máximo de caixas que dá pra abrir de uma vez em uma batalha seria 50. Eu quero tentar isso daqui. Mas antes eu acho que é uma batalha com 40 caixas. Só porque eu ganhei essa última vai compensar. Aqui eu acho que dá pra ganhar mais de 10.000. Pra aumentar um pouquinho minha chance de ganhar, em vez de ir contra 3 bots, eu vou jogar contra 2. E tipo assim, são 40 caixas. Então, mano. Dá pra vir coisa muito insana dropando essa caixa aqui 40 vezes. Na moral, bora ver se um desses bots não consegue pelo menos uma skin rara aí de rifle, mano. Uma Glock Fade. Uma Obligation Strike. Alguma coisa assim. Eu já abri essa caixa tantas vezes, mano. Tá me decepcionando que não veio ainda um dos drops mais caros nela. Mas tudo bem. Falei que a gente ia tentar abrir essa caixa umas 100 vezes. Já passou de 100 vezes, eu acho. Mais 40, vai. Mais quarentinha. E a gente vence se os bots droparem coisas mais caras que nós. Esse modo underdog é maluco. Eu não vou mentir, mano. É maluco. Você tem que torcer pra não cair nada de bom do seu lado. Às vezes dá certo. E ó, começou bem. A K de 500, então, rolando aí já no pote, mano. E outra 5-7 de 240 nesse bot da direita. Ele já tá se complicando. Passou de milão já. Nossa, dropei uma AK Vulcan. Mas ainda tô bem. Tá valendo já mais de 3 mil reais em skins essa batalha aqui. Então tudo bem. Vamos nessa, velho. Só 15 cards até o momento. Já tá valendo tudo isso. Dá pra passar de 10 mil essa brincadeira. Bora, vamos lucrar, mano. Duas 5-7 pros bots ao mesmo tempo. Ótimo, tamo ganhando. Os dois já passaram de milão e a gente ainda não, velho. Tô bem, tô bem nessa batalha aqui. Só que ainda tem muita caixa e eu dropei um M4 de 500 pila. Caraca, meu. Tem mais 20 caixas pra gente tirar essa diferença. Vamos que vamos. Isso! Block feed! Isso, mano! Meu Deus do céu! Finalmente um drop insano! Putz grila! Nossa, velho! Tem que ganhar essa batalha. Se eu perder essa batalha, eu vou ficar maluco. A gente tá ganhando por uma vantagem de 120 reais. Não! Eu dropei a Dragon Lore. Como assim eu dropei a Dragon Lore? O modo Underdog tá ligado. Meu Deus do céu, velho. Aqui ferrou. Só se os dois dropassem em Dragon Lore também. O que que aconteceu? Glock Fade e Dragon Lore na mesma batalha, mano. Essa caixa é insana. Eu só não tô acreditando que o modo Underdog tá ligado. Ficou ligado todas as batalhas, na verdade. Qual que é o float da Dragon Lore? Meu Deus, velho. Field Tested. Não acredito nisso. O que que a gente droppou? A batalha vai dar 45 mil reais, eu tô achando, mano. Putz grila, velho. Não, e pior que se eu não tivesse dropado essa Dragon Lore, muito provavelmente eu ganhava a Glock Fade e todos os itens do bot do meio. A Dragon Lore vale 31 e 100. Era pra eu tá com 2 mil, enquanto o bot do meio estaria com 2 e 400 e o bot da direita com 11 mil, velho. Se não tivesse dropado a Dragon Lore, a batalha tava valendo 15k e eu tava ganhando. Em vez disso, tá valendo 45k e eu tô perdendo. Não, já perdi. Já perdi. Acabou. Acabou. Que acontecimento maluco, velho. Que acontecimento maluco. Vamos ver o total. Cê tá doido, velho. 47k. Cê tá doido. Como que veio a Dragon Lore e veio pra mim, mano. Galera, eu tô sem palavras pra essa batalha que acabou de acontecer. A princípio eu achei que eu ia ganhar a Glock Fade, mano. E tava dando tudo certo. Na hora que o bot dropou a Glock Fade eu fiquei super feliz. Mas aí, sem mais nem menos, depois de abrir, mano, mais 100 vezes essa caixa, dropei a Dragon Lore. Eu dropei em vez de um bot dropar o que não era o que eu tava planejando. Então, F total. Mas eu vou voltar e vou abrir mais vezes essa caixa, tentando buscar um desses itens raros aí novamente. Se vem uma vez, dá pra vir de novo, dropando no bot em vez de dropar pra mim. Ou a gente tenta doideira e deixa do modo clássico e vê se a gente consegue dropar uma dessas skins high tier e ganhar uma batalha dropando elas, que seria insano também. A gente se vê em breve. Não esquece de passar no maior e melhor site de abertura de caixa. O link tá aí embaixo, é o que drop. Um abraço. Falou.